Com a mão pra você, eu posso comprar mais rápido pra plantar Mas eu posso descansar, depois de uma situação se acabar Eu sei que nada vai me faltar, lá no alto da provisão O meu milagre está em duas mãos Olha eu, de onde tem sol, que eu te vi na rocha, que eu virei vitória Olharei pro céu, de onde vem a Deus Salva, teremos testemunho, que contarei ao mundo rindo O meu milagre está em duas mãos Mas eu sei que posso confiar, em Deus eu quero que descansar E mesmo quando tudo se acabar, eu sei que nada vai me faltar E eu lá no alto, vem, 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 vem O meu milagre está em duas mãos Olharei pro céu, de onde tem sol, que eu te vi na rocha, que eu terei vitória Se eu vou dar cor, eu te vi na rocha, que eu te vi na rocha, que eu te vi na rocha E mesmo sem desculpe, quando tem sol, que eu te vi na rocha, que você não vai me faltar Seu Deus me atinge, eu serei de Deus, em um coração te Jaguar não tem mais tamanha Eu não vou orar e não vou orar e não vou orar e não vou orar Eu não aprendo ou não vou orar e só te pego nada, eu não vou orar Eu vou ali pro mar E hoje vem o amor que eu amo É o que eu tenho na rola, no chão da mão E eu sei que é história Eu vou ali pro mar Eu vou ali pro mar E hoje vem a ver Até o seu nome Deveio que eu sou Eu tô com você Eu tô com você Eu vou ali pro mar E hoje vem a ver Eu sou avecin' Eu sou avecin' Eu sou avecin' A gente já vai lá.